Vai pra bola, Alex por em cima, bateu, colocado, defesaça do goleiro! A bola volta, é gol! Gol! É do Brasiliense! Giovani. Giovani, camisa de número 5! Na marca de 41 minutos nesse primeiro tempo! Na cobrança de volta, a bola vai na defesaça do goleiro Vitor Brasil. Na sobra, o Giovani tinha na marcação e coloca... Que coisa! Olha a falta! Roda para o prazer, chuveiro na hora direto! Gente, cabeça, é gol! Gol! As bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. É do Brasiliense! Gleicinho, camisa número 6! Na marca de 13 minutos nesse segundo tempo! Obrança de volta pela direita! A bola foi voando direto na área! O Gleicinho brincou com o Edmar, com o goleiro Vitor Brasil! Desviou de cabeça e não tem jeito! É bola na rede! Amplia o marcador, a equipe do Brasiliense! Agora no placado, SOS Votos 24... E aí... E aí...